Com 15 mulheres e 10 negros entre os 36 formandos, a nova turma do Instituto Rio Branco é a mais diversa da história da instituição. A turma recebeu o nome de Esperança Garcia, em homenagem à advogada piauiense, escravizada no século XVIII, que em 1770 escreveu uma carta considerada o primeiro documento redigido por uma mulher negra no Brasil. Temos aqui hoje uma das turmas mais diversas que já ingressou no Ministério, com 21 homens e 15 mulheres, a maior proporção de participação feminina na história da instituição. Dos 36 diplomatas, 10 são negros, o maior número em termos absolutos até então. A turma tem também uma diversidade regional marcante, como foi dito, com alunos vindos de todas as regiões do Brasil, além dos sete intercambistas estrangeiros da Argentina, Cabo Verde, Equador, Guiné-Bissau, Japão, Quênia e Suriname. Serão representantes de um país que tem um povo mega diverso, como disse a Cecília aqui. Você não imagina o orgulho que eu tenho de saber que essa turma é a turma que tem mais mulher e a turma que tem mais gente negra. O ministro Mauro Vieira destacou que no ano em que o Brasil preside o G20, o edital do concurso de diplomacia de 2024 trouxe pela primeira vez uma medida para garantir que ao menos 40% dos candidatos nas fases finais sejam mulheres. O ministro das Relações Exteriores citou ainda os diversos desafios vividos pela diplomacia brasileira nos dias atuais e anunciou medidas para aumentar cada vez mais a representatividade na carreira. Dentre as medidas que estamos considerando, encontram-se a adoção de critérios mais objetivos, previsíveis e transparentes para ascensão até os extratos intermediários, a criação de trilhas profissionais distintas e optativas e a introdução de mecanismos para acelerar a representatividade de gênero e étnico-racial em todas as classes da carreira diplomática. Ao parabenizar a nova turma, o presidente Lula ressaltou que o país vive uma fase de retomada da política externa, destacando a orientação do Itamaraty de que o Brasil deve ampliar e consolidar sua presença no cenário global. O Brasil possivelmente não tenha tido na sua história nenhuma perspectiva, nenhuma chance de galgar espaços importantes no mundo como ele tem agora com a transição climática e com a transição energética. Nunca o mundo viu o Brasil com tanta importância, não é só por causa do agronegócio, não sabe por causa do minério de ferro, não é só por causa da soja, não é só por causa da carne. É porque o Brasil, em se tratando de energia, o Brasil é um país imbatível. Basta que a gente seja grande, pense grande, acorde e transforme esse sonho em realidade.